Quem é ela que tem o coração de gelo? Intima birinite quebraite no banheiro Quem é ela que é do dia o feio do carro Novo com os gravão, piloto da carreta Não pilota agora não Coração de gelo, abastece o pão E traz o lança que tem cheiro Gelo do meu copo não vai me reter primeiro O que ela quer é diversão Gastar beijar na boca e depois deixar na mão Quem é ela, vida como sempre, atraente dela Eu vou chegar junto, me garanto E contar os que brilham mais de ela Seu gelo é seco e do amor Ela não quer mais amor, romance acabou Te curte no face, mas me ligou Queria sair, te convidar Te levar pro baile, será que vai te agradar? Eu vou te fazer bem, vamos marcar pra sair Eu só tenho certeza que vai gostar de mim Eu sei que você, você te gosta de alguém Só quer ficar só, não quer ficar com ninguém Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Te fazer feliz, vai ser minha missão Me dá o endereço que eu passo aí A noite nos convida, então vamos curtir Quem é ela, que tem o coração de gelo Intima birinite, quer a bright no banheiro É aquela que o dia eu vou ficar com a cabeça O que você tá caindo, não pilota a coração Coração de gelo, abastece o pão e traz o lança Que tem cheiro Gelo do meu copo não vai derreter primeiro O que ela quer é diversão Gasta beijar na boca e depois deixar na mão Vista como sempre atrás Eu vou ficar junto, me garanto Vou botar os que brilhina Seu gelo é seco Você quer um lance que venha com lança E que traga zonça Fica louca quando vês cama Essa isca te leva pra cama Homem certo, você não quer E reclama quando as vezes você se dá mal Coronhada leva o aborto no hospital Vai dispensar quem quer ver seu bem Mais tarde vai chorar sozinha sem ninguém Foi a pessoa certa Não congele seu coração Por que não presta? Um homem bom ele nunca vai te pôr a mão Dê uma chance, descongele seu coração Quem é ela? Que tem o coração de gelo Intima, birinite, quebra e te no banheiro É aquela que no dia o feio do carro Novo com os gravão O piloto da carreta não pilota Coração de gelo Abastece o pão e traz o lança Que tem cheiro Gelo do meu copo não vai me reter primeiro O que ela quer é diversão Gastar beijar na boca e depois deixar na mão E ela Vida como sempre atraente Eu vou chegar junto, me garanto Vou botar o Skibirinite Seu gelo é seco e evaporou E aí 9 10 10 12 13 12 11 18 case Obrigado.